Mais uma vez, nossa equipe de reportagem está de volta aqui na rua Tocantins, no bairro Planalto. Esta é uma rua que nos últimos dias tem causado e deixado os moradores revoltados. Nós já fizemos aqui várias matérias, os moradores já fizeram várias reivindicações porque é uma rua que dá acesso à clínica da mulher, o banco de sangue, também praticamente ao hospital municipal e porém é uma rua que ficou esquecida. Como vocês vão acompanhar nas imagens, a rua está praticamente intransitável e com esse período de chuva está cada dia pior. Os moradores, os servidores também já cobraram da administração municipal, da Secretaria de Obras, do governo do estado que essa rua fosse recuperada. Porém, até agora, nada foi feito ainda. E como eu disse, o período das chuvas começaram na região norte, no município de Rolindimor não é diferente, porém a situação aqui está cada vez pior. Como vocês podem até ver nas imagens, para que se passar por aqui de veículo é uma situação precária. O prejuízo tem ficado no bolso de cada um que passa por aqui com o seu veículo porque é buraco em cima de buraco e os moradores já não sabem mais o que fazer. Eles já buscaram que fosse recuperado realmente, mas até agora ninguém foi atendido ainda. Porém, a pergunta para você que está em casa fica agora. Quem será o vilão? As chuvas?